E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse belo canal. Se você ainda não conhece o meu canal, seja bem-vindo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Se você curtiu esse vídeo, também deixa o seu like e manda o vídeo para o amigo de vocês. Hoje eu estou trazendo aqui um desafio que eu encontrei na internet e precisamos desvendar juntos. Esse vídeo, na real, eu acho que ele é mais para provar que eu sou burro do que outra coisa, porque hoje vamos ter que desvendar enigmas para provocar o nosso cérebro e principalmente para sobrevivermos. Precisamos fazer com que tudo seja perfeito para que a gente não caia numa enrascada infinita. Então eu espero do fundo do meu coração que eu consiga resolver esses mistérios aqui para não passar bem muito para vocês. Não é mesmo? Não é mesmo? Então vamos lá, vamos começar aqui. Tem um narrador que ele vai narrar tudo aqui para a gente. Lembrando que se você quiser dar uma conferida no canal desse cara, está aqui no link na descrição. Beleza? Então vamos dar uma olhada. O fim do mundo. Naquela quarta-feira, a vida na cidade grande seguia como de costume. Pessoas correndo para o trabalho, táxis presos nos engarrafamentos e crianças indo para a escola. De repente, um poderoso trovão sacudiu o chão e em estado de choque, as pessoas viram uma onda de água saindo do metrô. Incêndios e terremotos fizeram com que todos buscassem abrigo. A eletricidade de repente pifou, deixando nada além de pânico e desespero. Foi assim que o fim do mundo começou. Érico está aterrorizado e preso. Meu Deus, que bizarro! Algumas portas estão fechadas e o perigo está espreito atrás delas. O jovem tem apenas um minuto para escolher entre quatro portas. Se ele escolher a correta, terá a chance de entrar em um abrigo e sobreviver. Mais atrás da primeira porta, há um bloqueio de pedras causado pelo terremoto. A segunda porta esconde um incêndio violento. Atrás da terceira porta, há serras elétricas. Meu Deus, eu estou nervoso. E a quarta porta está segurando uma inundação. Será que eu sou burro? Qual porta Érico deve escolher para se manter vivo? Ok, eu tenho um minuto para pensar. Você gosta de filmes de desastres? Então deve saber como os personagens principais conseguem sobreviver. Você tem apenas 15 segundos para ajudar o Érico. 15 segundos. Vamos lá, galera. Eu vou escolher a porta número 4 porque quando eu abrir a porta número 4, ela vai apagar o fogo da porta número 2, vai arrombar, não sei, e vai mexer com tudo. Sei lá, eu... 15 segundos é muito pouco, mas eu escolho a porta número 4 porque a água vai ter que vazar, né? Vamos lá. Você já descobriu a solução? A porta 3 é a resposta certa. Nossa, por quê? Você se lembra que a eletricidade pifou nos primeiros minutos da emergência? É por isso que as serras elétricas não podem prejudicar o Érico. 15 segundos, 15 segundos, que... Nossa, gente, quem conseguiria pensar nisso em 15 segundos é uma pessoa que está com o cérebro em dias. Meu cérebro talvez não esteja em dias e por isso eu escolhi a porta número 4. Não sei. Lembrando que deixa aí também nos comentários quais foram as opções de vocês. Será que vocês acertaram? Eu não queria passar por essa vergonha sozinho. Deixa aí nos comentários, por favor. Se ele escolher a terceira porta, terá todas as chances de sobreviver ao fim do mundo. Um assassino na noite de sexta-feira. Próxima história agora. A primeira eu já falei brutalmente. Eu já estou até com vergonha, inclusive peço desculpas para vocês. Mas é aquela coisa, né, galera? A gente nem sempre está com as coisas em dias, principalmente o Sera Pro Mesmo, né? Então vamos para o segundo enigma. São quatro enigmas. Vamos para o segundo. Lembrando, deixa aí nos comentários se você acertou ou errou. Seja sincera. Seja sincera. Marco, o dono de uma casa grande em um negócio de sucesso, foi encontrado morto em uma noite chuvosa de sexta-feira. A polícia afirmou que foi um assassinato. Apesar de ser um homem rico e respeitado, Marco não era amigável ou educado. Ele frequentemente maltratava os outros. Então, muitas pessoas poderiam desejar que ele morresse. Naquela sexta-feira trágica, havia apenas três pessoas na casa. Um cozinheiro, um jardineiro e um mordomo. Não é de admirar que eles se tornaram os principais suspeitos. Quando a polícia estava questionando essas pessoas, ouviu as seguintes histórias. Vamos lá, hein? No momento em que o empresário foi morto, o cozinheiro estava na cozinha preparando um macarrão e a salada favorita de Marco. O jardineiro estava do lado de fora, regando as plantas do imenso jardim. Quanto ao mordomo, ele afirmou que estava arrumando a mesa para o jantar. Mesmo que todos dentro da casa tivessem álibis sólidos, a polícia imediatamente prendeu o assassino. Quem foi? Meu Deus. Não, não, não. Eu preciso ouvir essa história de novo, galera. Calma aí. Vamos ver se o meu cérebro não está me enganando agora. Eu acho que eu já tenho uma resposta. Por quê? Eu voltei para ouvir o início da história e ele fala assim. Numa noite chuvosa de sexta-feira, o cara foi assassinado. Por que o jardineiro estava lá fora, cuidando do jardim numa chuva imensa? Então, eu acho que é o jardineiro. Vamos ver se eu estou certo. Se você estava se perguntando por que o jardineiro precisava regar as plantas em um dia chuvoso, está absolutamente certo. Aê! Claro, ele estava matando o marco. Matando o seu patrão. Exato. O assassino! O mistério do palhaço assassino. Bom, primeiro errado, primeiro enigma errado, segundo eu acertei, ok? Mistério do palhaço assassino agora. Vamos lá. O assassino. Quando ele voltou para casa tarde da noite, teve força suficiente apenas para desligar todas as luzes e cair na cama. Não acordou durante toda a noite. E ele não é sonâmbulo. No entanto, quando acordou no outro dia, descobriu que havia matado 666 pessoas. Ele ficou apavorado. Como isso teria acontecido? Oh, caramba. Esses filmes assustadores sobre palhaços não mentem. Mas você pode descobrir como uma pessoa pode cometer um crime tão terrível sem acordar? 15 segundos para chegar à sua conclusão. Como que esse cara matou 666 pessoas? Eu vou só dar uma ouvida na história de novo, calma. Havia um palhaço que trabalhava apenas algumas horas por dia. Um colega pediu a ele para substituí-lo em um evento. O palhaço foi prestativo e amigável, concordando prontamente em ajudar seu colega. Essa acabou sendo uma má decisão, pois ele teve que lidar com 50 crianças berrando, vitando e cheias de energia. Quando ele voltou para casa tarde da noite, teve força suficiente apenas para desligar todas as luzes e o que havia matado. Isso teria acontecido. Então, galera. A minha conclusão, eu acho que, na real, não foi ele que matou, porque ele deixou o amigo substituir ele de palhaço. Então, foi o amigo que matou e não ele. Essa é a minha ideia. Eu não sei se realmente é isso. Eu voltei a história. Eu nem sei se eu deveria ficar voltando, porque aí fica mais fácil. Mas vamos ver se é isso. A explicação é que o palhaço vivia em um farol. Por isso, ele tinha apenas algumas horas por dia para trabalhar como palhaço. Naquela noite, ele estava tão exausto que desligou todas as luzes de casa. Isso causou o naufrágio de barcos no mar, o que resultou na morte de 666 pessoas. Gente, não, não, não. Essa aqui eu nunca, eu nunca queria descobrir. Eu nem sabia que o cara morava num... Eu nem sabia que o cara morava num farol, sei lá. Ah, eu nem sei se disseram isso também. Nossa, minha cabeça foi longe agora. Vamos para o segundo caso aqui, que é um assassinato em um quarto trancado. Nosso resultado, por enquanto, primeiro errado, segundo certo, terceiro... Passei longe. Um assassino em um quarto trancado. O Sr. Jonas foi encontrado caído em seu quarto em uma poça de sangue. No entanto, não havia nenhuma janela e a porta de seu quarto estava trancada por dentro. A polícia sabia que Sherlock Holmes amava tais mistérios. Então, imediatamente ligou para o detetive. Quando ele chegou, examinou a cena do crime e questionou as quatro pessoas que tinham uma chave do quarto. Sofia, a empregada, disse que tinha vindo acordar o Sr. Jonas às sete da manhã, como de costume. Então, o encontrou morto e começou a gritar. Ok, primeira pessoa às sete da manhã. Afirmou que, quando ouviu os gritos, correu para o andar de cima, acendeu a luz e viu o Sr. Jonas com uma faca na lateral do pescoço. Ana, a governanta, explicou que correu para o quarto junto com João. Quando João acendeu a luz, a primeira coisa que notou foi que a sala estava toda ensanguentada. Quanto a Jacques, o cozinheiro, ele disse que estava preparando o café da manhã naquela hora e não viu nada. Não sei, não sei se é, mas eu acho que é esse cara aqui, o do terno cinza, porque na minha cabeça ele chegou sozinho e não com a mulher de azul. Não, na real eu acho que é a mulher de azul, não é? Quem inventou a mentira? Sei lá, gente. Eu sou muito burro. Quem é meu filho? Como que ela gritou? E gritou. E gritou. Quantos enigmas você conseguiu resolver? Ah, eu consegui resolver um enigma. Um enigma. Vocês acham que eu deveria ir em uns enigmas mais fáceis, né? Porque assim, meu cérebro não está indo bem. Parece que ele não... Como é que fala? Ele não está assimilando a realidade, né, galera? Estou até com vergonha um pouquinho. Mas enfim, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí para a gente fazer mais, tá bom? E se vocês tiverem outras sugestões de enigmas da vida e da morte, deixa aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo, muito obrigado e até mais. Falou!